Que Deus continue abençoando a todos vocês aí que estão acompanhando pela internet através do canal Tempo do Fim e tem sido uma bênção esta ferramenta para levar a palavra de Deus aos lares pessoas de diferentes partes dessa nação tem recebido a palavra de maneira simples não temos uma grande equipe não temos grandes equipamentos grandes e poderosas igrejas mas nós temos Cristo Amém! Aleluia! Eu dou graças a Deus por isso e tendo Cristo não precisa de mais nada e não bastasse isso ele ainda nos deu esse recurso de irmãos poder agora fazer o seu culto aí à distância irmãos lá no Pernambuco no Recife no Pará no Ceará ali em Fortaleza Cariacica no Espírito Santo Goiás São Paulo Santa Catarina Os irmãos aí em Irani Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem fazer o seu momento de culto de culto a irmã lá em Pojuca na Bahia de norte a sul de leste a oeste desta nação Rondônia e Brasília enfim todos os estados dessa nação seria impossível e é impossível para nós estarmos toda semana e em todos os lugares é humanamente impossível mas através desse meio se torna possível a gente não precisa estar aí fisicamente para ter companheirismo uns com os outros você participa desses trabalhos aqui por onde andamos você recebe a sua parte da palavra eu falei ali em Piraju e quero reiterar antes de reiterar entender dizer que eu entendo perfeitamente as circunstâncias de enfermidade a circunstância de trabalho e tirando essas circunstâncias é tentar incentivá-los Paulo diz assim ser de meus imitadores como eu sou de Cristo em hebreus não é? se eu não estou enganado hebreus 13 quando fala a respeito dos pastores aqui na King James diz obedecei aqueles que vos governam que aí na João Ferreira de Almeida os vossos pastores e sujeitai-vos a eles porque eles velam por suas almas como aqueles que deverão prestar conta delas para que façam é o versículo 17 desculpe para que o façam com alegria e não com pesar quer dizer hebreus 13 17 em outro momento ele diz a fé dos quais imitai e essa escritura agora eu não estou lembrando a equipe aí pode ajudar a produção falando a respeito dos vossos pastores a fé dos quais imitai 13 e 7 hebreus 13 e 7 lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam que vos falaram a palavra de Deus cuja fé deveis seguir ou na João Ferreira de Almeida a fé dos quais imitai considerando a finalidade de suas admonestações Paulo escreve a Timóteo um ministro dizendo em tudo te dá por exemplo e esse esse deve ser essa deve ser a tônica de todo obreiro ser exemplo eu não posso incentivá-los a algo que eu não estou disposto a fazer porque isso seria hipocrisia de nada adianta o pastor mandar orientar a igreja a orar sendo que ele não ora orienta a igreja a jejuar sendo que ele mesmo não jejua é uma incoerência então tudo aquilo que eu exorto e oriento e estimulo a igreja eu tenho procurado lutar para fazer e é luta porque temos aprendido é uma batalha a carne não deseja orar a carne não deseja ler a carne não deseja jejuar a carne não deseja vir à igreja é fato hoje à tarde eu estava a Ruth sabe nós atrasamos um pouquinho para chegar aqui na hora de sair aquela enxaqueca terrível toma a medicação demora um pouquinho para passar a carne dizendo assim não você não está em condição mas eu sei que eu tomo o remédio daqui a pouco passa é diferente de uma situação como está alarmando eu sei uma crise renal nesse caso eu mesmo diria fica em casa ou vá ao médico a gente não é extremista também tem que saber o equilíbrio o meu caso eu sabia eu sei porque eu conheço a minha enxaqueca ela já me acompanha há muitos anos a gente já virou amigo de vez em quando ela incomoda mas eu sei como que eu resolvo o incômodo eu tomo a medicação fica quietinho a dor passa mas quando passa a dor dá uma moleza parece que o corpo relaxa fica sob tensão durante a dor depois relaxa dá uma moleza dá uma preguiça parece que os músculos ficam fracos e aí é a hora que a carne diz vamos ficar em casa já pensou o pastor justifica sua ausência porque estava com preguiça estava cansado seria justificável em alguns momentos mas aí se eu estou cansado é uma questão de gestão do meu tempo se eu estou num cansaço extremo eu tenho sempre falado comigo mesmo Adriano você precisa gerenciar melhor o seu tempo então quando você vê que não está sobrando tempo para Deus é a hora que você tem que dar um chacoalhão em si mesmo e dizer assim gerencie melhor o seu tempo e cada passo eu falo para o Adriano fala olha calma gerencie o tempo porque não importa quão cansado estejamos nós temos que ter tempo para Deus ou então estamos perdendo tempo eu tenho visto muitos que se dedicam na obra do Senhor que tanto que se esquece do Senhor da obra eu sempre tenho lutado para não esquecer o Senhor da obra é a Ele que eu devo prestar contas constantemente eu prefiro prestar contas aqui do que deixar acumular no crédito para depois e eu digo Senhor se eu estou fazendo errado eu quero fazer certo me mostra eu quero acertar eu quero ser assertivo no ministério e então agora segue depois desse preâmbulo a orientação a instrução a fé dos quais imitar eu tenho procurado ser exemplo tenho muitas falhas mas no que tange a frequência a participação na obra eu tenho procurado dar o exemplo eu falei e repito aos irmãos em todos os lugares por onde vamos eu gostaria que cada um se colocasse um pouquinho no lugar de quem está conduzindo porque precisa ter alguém à frente a bíblia nunca aboliu liderança ela ela condena o culto a personalidade a liderança mas tem que ter a liderança e se você parar um pouquinho para se colocar no lugar de quem está à frente como que deve ser frustrante para um pastor viajar às vezes e fazer o roteiro e se eu chegasse estou dizendo se eu chegasse em determinado lugar viajando 100, 200, 300, 400 quilômetros para fazer o culto e a igreja não fosse naquele dia é frustrante você está sendo exemplo você está se esforçando não para ser paparicado bajulado eu não gosto disso não gosto de bajulação mas se cada um você não precisa fazer mais do que a sua parte isso aqui é ensinamento irmãos isso é ensinamento não é repreensão é ensinamento eu não preciso fazer nada além da minha parte como pastor minha parte é estar aqui no dia e hora do culto meditar antecipadamente estudar a bíblia entender do assunto que eu vou falar usar exemplos usar a experiência pessoal para que a igreja compreenda o que eu quero transmitir essa é a função do pastor subsidiar a igreja para a obra do ministério a função do músico é estar aqui também no horário pré-determinado para o ensaio se tem ensaio se não tem a hora do culto a função de quem canta se você Deus se deu um dom de cantar não é para ser como uma uma coisa mecânica não que eu tenho por obrigação cantar todo o culto que aí é mecânico eu canto quando eu sinto de cantar há e um equilíbrio não é a coisa mecânica que é obrigado cantar todo o culto mas também ah eu não estou com vontade de cantar então você nunca vai cantar porque você acha que o pastor tem vontade de pregar todo o culto eu sou que nem você eu sou da mesma composição que vocês e há culto que você senta ali e fala oh meu Deus hoje era um dia para o irmão Fernando pregar mas daí só está o irmão Fernando aqui já ensaiou está tão animado cozindo eu fico com uma dor no coração mas a igreja vai se zindo vai ser tão gostoso e se for eu não vou conseguir fazer do jeito que ele faz então vamos ficar no posto de dever mas cada um no seu posto de dever ah pastor eu não sei cantar não sei pregar mas você sabe estar aqui e quando nós chegamos na igreja e vemos os irmãos isso nos encoraja um vendo o outro encorajo repetindo bem compreendido as razões reais é uma enfermidade tem o caso do irmão Jerônimo a irmã Rosângela a situação deles é complicada e nós já falamos sobre isso não é para expor eles não mas é para que vocês orem também por eles eles não tem condição de deixar a casa sozinha por muito tempo então eles tem que optar ou eles vêm de manhã ou eles vêm à noite quando é culto de ser eles vêm à noite os demais cultos eles vêm de manhã ele está também irmão 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 de quitandinha Reginaldo e Sirlene estiveram hoje de manhã eles também não estarão em todos os cultos à distância já é outro município irmã Sueli esses casos a gente sabe tantos outros irmão João Jans irmã Zenilda é bem entendido condições trabalho às vezes tem trabalho ah mas eu sou autônomo fulano é autônomo podia estar aqui mas você não está no lugar dele às vezes ele é autônomo e naquele horário é que ele precisa desenvolver a atividade dele a gente entende e a gente ora a Deus que Deus possa abrir portas para que a pessoa tenha tempo para estar na presença de Deus e estar aqui junto com a igreja então para nós é um privilégio poder ter esse sistema onde você na sua casa mesmo à distância e até mesmo os de perto de sua casa você pode fazer desse momento o momento do culto eu tenho visto os irmãos acompanham ali as notificações e eles colocam ali a irmã colocou lá de Barca Arena no Pará participando e cultuando eu não sei se vocês acompanharam todos os cultos desse roteiro mas nós falamos muito sobre oferecer o louvor a Deus cultuar a Deus e não somente assistir o culto a diferença entre cantar e adorar a Deus cantar até eu falei Zezé de Camargo Luciano canta nem sei se canta ainda né porque isso já mostrou que eu sou velho mas cantava pelo menos na minha época eles cantam cantores do mundo muitos citariam nomes e nomes pessoas que cantam muito tem uma voz potentíssima mas não adoram a Deus então você vem à igreja você não vem para cantar você vem para adorar a Deus por isso você dá o seu melhor você entrega-se por inteiro no altar você não vem para assistir ao culto mas você vem para oferecer o seu culto ao Senhor Romanos 12 como um sacrifício vivo abra sua Bíblia em Romanos 8 então como eu falava você que está em casa é muito importante isso é difícil eu sei você assenta naquele sofá tem gente tem uns sofás que olha é mais confortável que a minha cama dá vontade de ficar ali naquele sofá é tentador às vezes a sua cozinha é aquela cozinha dos sonhos você parece você tem vontade de estar mexendo nela o dia inteiro é um paraíso ali é tentador nós sairmos nós sairmos ali do sofá para ir mexer nas panelas porque a cozinha é muito linda mas eu convido vocês se você assiste de longe participa cultua de longe faça de conta que você está na igreja ah pastor agora ficou difícil não tem igreja para ir tem sim você tem sua casa faça de conta que você está na igreja eu sei pessoas que vai lá toma banho troca de roupa põe até a roupa do culto pega a bíblia pega inário centro caderninho de anotação junto gente isso é maravilhoso isso mostra que seu espírito está preparado para receber além de doar ao senhor ofertar a deus o seu culto mas ele também a contrapartida você também recebe que assim seja em cada lar onde essa transmissão entra romanos capítulo 8 nós estamos vendo a partir do versículo 12 hoje de manhã foi muito bom nós vimos o resumo dos capítulos 6 5, 6, 7 o preâmbulo do capítulo 8 entendemos que o capítulo 8 é um dos capítulos mais tremendo da bíblia que começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação e nós vamos ler vamos ficar em pé do versículo 12 em diante portanto irmãos nós somos devedores não a carne para vivermos segundo a carne porque se viver de segundo a carne morrereis mas se através do espírito mortificar-lhes as obras do corpo vivereis porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai o mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus e se filhos então herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se sofremos juntos também seremos glorificados juntos porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós amado Deus tua presença aqui deixa o ambiente tão leve estamos desfrutando desse primeiro amor estamos desfrutando desse refrigério em Cristo tua palavra sendo para nós tudo agora fala conosco uma vez mais em nome de Jesus Cristo amém podem assentar e as vezes vocês não vão me ver falar sobre assuntos determinados temas que antes se batia tanto é porque nós estamos focados focados naquilo que é essencial primeiro essencial aquilo que sem isso não se vive temos temos visto assuntos que são essenciais a vida cristã essenciais para o crescimento da igreja e a esses nós gastamos tempo para falar revisar repetir Paulo diz eu não canso de ensinar as mesmas coisas porque isso é segurança para vós entender esse conceito do que temos aprendido na epístola aos romanos é tremendo importantíssimo uma das cartas de grande importância do novo testamento é essa carta aos romanos não que as outras não sejam todas são tremendamente importantes mas essa aqui traz um vem seguindo uma linha tremenda inclusive eu quero dizer assim existe uma diferença que eu falo sempre sobre devocional eu estou invocado parece que essa câmera está aqui assim nós falamos sobre devocional está assim e ler a bíblia diariamente ter o seu momento com Deus diariamente para cá abaixa um pouquinho esse lado aí acho que aí foi ele pensa num olho de nível laser a gente se incomoda a pessoa tem um toque que é um transtorno obsessivo compulsivo se tiver um milímetro ali você já fica agoniado mas há uma diferença entre ler a bíblia meditar na bíblia e estudar a bíblia você entendeu ler a bíblia quando eu vou ler a bíblia então eu vou tomar aqui ou um capítulo todo ou uma história porque às vezes um contexto precisa avançar além de um capítulo por exemplo José José na casa de Potifar depois indo até a prisão e depois sendo levado ao trono de Faraó então isso vai extrapolar às vezes um capítulo se você ler pela metade às vezes você vai fica com a história incompleta às vezes então é importante você ler vou concluir essa história ver o que vai acontecer mas aí às vezes você vai hoje eu vou estudar vou ler Romanos 8 você faz uma leitura como nós lemos aqui na leitura inicial eu gosto de fazer uma leitura nós lemos do 12 ao 18 agora nós vamos fazer um pequeno estudo dentro da leitura que fizemos que é pegar versículo a versículo e destrinchar isso para chegar em um objetivo e depois então você faz uma meditação depois que você leu estudou você tem a meditação que é você digerir aquilo que você leu aquilo que você estudou é você realmente parar naquilo e às vezes uma meditação num único versículo vai te trazer coisas tremendas à sua mente ao seu espírito então o que estamos fazendo agora já lemos agora nós vamos estudando e durante esse estudo a gente aprende estudar a Bíblia faz com que você aprenda e como que eu estudo a Bíblia primeira coisa tenha um caderninho na mão você vai perceber como que é complexo e ao mesmo tempo simples mas eu tendo um caderninho na minha mão então eu começo com as referências muitas Bíblias tem as referências eu leio um versículo e vou anotar nesse caderninho todas as referências porque que eu vou anotar pra depois você não ter que estar voltando ali sempre eu marco aquele versículo que eu estou lendo e agora eu começo a discorrer pela Bíblia versículo a versículo daquelas referências eu começo a pesquisar o sentido das palavras o que aquilo quer dizer e aí eu vou aprendendo com aquele conteúdo é maravilhoso e assim nós fazemos com a igreja juntos conforme a direção do Espírito eu quero ler o versículo 12 e 13 de Romanos 8 novamente portanto irmãos nós somos devedores não a carne para vivermos segundo a carne uma vez que você entende que o que é santificação o que é esse processo que Deus tem feito em nós nós entendemos a responsabilidade que nós temos quanto a santificação a obrigação que agora é nossa o poder da carne foi quebrado o Espírito Santo já nos deu vida temos então agora de viver segundo o Espírito mas não pelas nossas próprias forças pelo Espírito é que devemos mortificar a nossa carne versículo 13 diz porque se viver de segundo a carne morrereis mas se através do Espírito mortificar as obras do corpo vivereis e aí nós vamos a essa mortificação outras escrituras vão falar do mesmo assunto e você pode abrir em Colossenses 3 nem sempre às vezes a gente se torna até cansativo mas eu não posso mudar a essência daquilo que sou eu tenho me sentido muito bem em trazer a palavra dessa maneira o sermão expositivo de maneira clara muito fundada na Bíblia ainda que eu não saia pulando todo o culto não sou contra quem faz isso porque há uma diversidade de ministérios mas o Espírito é o mesmo e você precisa compreender isso compreender exatamente isso esses dias pastor Carlos Roberto disse eu gostaria eu gostaria que o senhor falasse uma hora sobre determinada escritura eu gosto de ouvir a sua maneira de explicar e eu falei que coisa né e eu gosto de ouvir a maneira que o senhor explica o senhor prega e eu chego a uma conclusão que Deus como Paulo diz há diversidade de ministérios mas o Espírito é o mesmo o que falta em um sobra no outro aquilo que eu não tenho o outro tem por isso esse negócio de não você não pode escutar outro isso é a besteira ainda mais numa era num momento num dia num tempo de tecnologia tão avançada da informação fluindo pelo mundo lá fora você dizer pra não escutar é a mesma coisa que dizer vai e escute você não segura eu prefiro investir no pasto e não na cerca então eu digo escuta porque se você vê algo lá que com outro pastor que é algo que vai te ajudar amém às vezes aquele dom vai transmitir algo que eu não conseguiria transmitir e eu aprendo com outros também então não adianta eu querer ser o irmão Fernando o irmão Fernando querer ser eu não adianta eu querer ser pastor Carlos pastor Júnior pastor Elias e tantos outros e eles querer ser eu não adianta a gente tem que ser aquilo que Deus fez a gente tem que aperfeiçoar sim exercitar o dom que há em nós Paulo falou pra Timóteo exercita eu acho que foi essa palavra o dom que há em ti então a minha maneira vai mais dessa linha expositiva e eu gosto de ouvir um sermão eloquente um sermão que o pregador pula o pastor Carlos tá que eles pulam eu fico olhando primeiro que eu não tenho nem forma pra pular se eu der um pulo daquele meu joelho já quebra no meio então tem que ir com calma tem que ir mais no ritmo que a gente é inspirado por Deus a fazer achou aí? despertes o dom que há em ti Timóteo segundo Timóteo 1.6 Colossenses 3.5 estamos falando de mortificação portanto mortificai os vossos membros que estão sobre a terra a fornicação a impureza a afeição desordenada a vil concupiscência e a avareza que é idolatria a avareza é idolatria o que é a avareza? quantos lembram? a gente já explicou aqui vamos lá pergunta de prova quem lembra? pode falar mesmo que se você errar não vai ter problema não avareza apego exagerado aos bens materiais as riquezas ao dinheiro é isso né? isso é a idolatria isso também é idolatria então veja mortificar os vossos membros o vosso corpo é por isso irmãos que eu tenho falado não é a liberdade não deve dar a nós ocasião a carne é liberdade não libertinagem porque a bíblia não fala que Deus só está querendo o seu coração e não quer dizer que ele não quer o seu coração também não é isso ele quer o seu coração mas ele não quer só o coração ele quer corpo alma e espírito todos rendidos a Deus essa mortificação vimos hoje de manhã é diária é a escolha que você faz todo dia ainda Romanos 12 que eu cito quase sempre que já deve estar até amarelado aí na sua bíblia tanto que você marcou rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional falei sobre culto racional repito há um equilíbrio não é só emoção mas não é só razão mas precisa ter a razão porque senão se você vai só para a emoção você cai nas tonterias porque você viu um dom de cura operar você acha que todo o resto que ele falar está validado ah mas ele tem o dom de cura então tudo que ele falar está validado por Deus pelo seu dom de cura não o dom é sem arrependimento Deus dá o dom o que a pessoa vai fazer com o dom é responsabilidade dele por isso Jesus vai dizer lá em Mateus 24 que surgiria nos últimos dias muitos falsos cristos e falsos profetas que fariam tão grandes sinais e prodígios que se possível enganaria até os escolhidos sinal e prodígio não deve ser critério para julgamento de doutrina de ensino de determinada igreja ou determinado pastor vocês entenderam isso? é claro que sim vocês entendem isso é agora falando isso você está contra os sinais e os prodígios pastor Adriano em hipótese alguma eu creio nos sinais eu creio nos dons eu tenho visto e tenho experimentado manifestações de Deus movendo cuidando da igreja para o que for útil testifiquei inclusive nessa viagem do que Deus tem feito mas o que conta no que tange a doutrina ou ensino é a Bíblia é onde essa doutrina está validada pela palavra ou não o versículo seguinte 14 Romanos 8 14 é por isso que eu sempre digo anotem mas não anota só por anotar anota para estudar isso durante a semana porque é tanta referência que a gente vai citando e vai ligando uma coisa com outra e depois você não vai lembrar e é preciso é importante que você lembre cada culto pelo menos uma coisa você tem que fixar na sua mente jovem criança adolescente pré-adolescente pelo menos uma coisa você precisa gravar na sua mente eu digo sempre lá Rebeca Raquel vou começar a pedir resumo o que o pastor pregou o que foi ensinado o que te chamou atenção não é possível que nada tenha chamado atenção e se nada chamar atenção e se você não aprender nada e eu me sinto mal porque eu teria fracassado em trazer a palavra o ensino da palavra então por favor me ajude a ensinar a palavra porque o processo de ensino depende muito mais de quem está ouvindo do que de quem está falando você entendeu isso? é por isso que na escola há exceções porque a pessoa fala ensino público é uma porcaria é muito ruim mas você encontra alunos do ensino público passando em melhores universidades o ensino público é bom? eu não acredito que seja tão bom poderia ser muito melhor mas quando você se dedica a extrair o conteúdo da melhor maneira possível você vai atrás da informação e do conhecimento você aprende mais que os outros que estão ali às vezes só para cumprir tabela então não seja um crente que está na igreja só para cumprir tabela versículo 14 do capítulo 8 de Romanos porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus eu gosto muito dessa expressão e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso sobre ser filho de Deus ali no versículo 16 ele vai falar de novo o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus aí a falsa doutrina da semente da serpente não temos medo de falar isso porque isso a Bíblia mostra que isso é um ensino falso a igreja primitiva não cria nesse ensino então ele vem e diz está vendo? tem filho de Deus tem filho do diabo e isso filho de Deus é sempre filho de Deus aí você precisa olhar na Bíblia e Paulo escrevendo se eu não estou enganado aos Efésios vamos ver aqui capítulo 2 versículos 3 ao 7 é isso mesmo entre os quais vamos ler o 2 do começo senão fica pela metade e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados ele está falando aqui da velha natureza o velho homem o mesmo que Paulo fala no capítulo 7 de Romano estando mortos em transgressões e pecados nos quais no passado caminhastes quer dizer vocês estavam lá desse jeito escravos do pecado conforme o curso desse mundo conforme o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência aí pastor está vendo tem filhos de Deus tem os filhos da desobediência continua lendo entre os quais também todos nós vivíamos não pastor mas aquilo está falando entre não quer dizer que a gente era segue lendo em tempos passados no desejo da nossa carne fazendo a vontade da carne e da mente e éramos por natureza filhos da ira como os outros também enquanto pecadores enquanto fazendo o desejo da carne nós éramos filhos da ira 1 João capítulo 3 nós vamos ver essa explicação do que é vamos lá já que estamos falando sobre isso vamos repetir do que é filho de Deus o que é filho do diabo como é que se identifica como é que se manifesta o que quem é quem 1 João 3 a partir a partir do 6 1 epístola não é o evangelho lá pertinho de apocalipse 1 João 3 versículo 6 1 João 3 qualquer que permanece nele não peca qualquer que peca não viu nem o conheceu filhinhos não deixeis homem algum vos enganar aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo aquele que comete pecado é do diabo entendeu isso? quem comete pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio para esse propósito o filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo que é o pecado aquele que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele sua aqui é a semente de Deus permanece nele em Mateus 13 vai explicar o que é a semente de Deus a semente de Deus é a palavra então aquele que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele é o mesmo que dizer que a palavra permanece nele e ele não pode pecar porque é nascido de Deus e nisso os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo é nisso ele acabou de explicar mas aí ele vai dar mais uma explicação aquele que não pratica justiça não é de Deus e nem aquele que não ama seu irmão então o requisito principal é amar o seu irmão e praticar a justiça e ele vai dizer porque essa é a mensagem que ouvisse desde o princípio que devemos amar uns aos outros não como Caim que era do maligno porque Caim era do maligno volta lá no versículo que nós lemos quem comete pecado é do diabo quem não pratica a justiça e não ama seu irmão então Caim é chamado do maligno porque ele não praticou a justiça e não amou seu irmão odiou a ponto de matá-lo não como Caim que era do maligno e assassinou seu irmão e por que o assassinou porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas por isso que Abel era de Deus porque as suas obras eram justas ele praticava a justiça é tão simples não é a escritura se explica então quando nós falamos filhos de Deus é isso é aqueles que fazem a vontade de Deus que pratica a justiça e ama seu irmão ainda falando de filhos de Deus Gálatas capítulo 5 versículo 18 eu vou devagar para você poder encontrar aí é o conflito das naturezas a carne contra o espírito o espírito contra a carne não vai ter como eu parar de falar disso porque você vai estar com esse conflito sua vida toda e precisa que os pregadores estejam lembrando disso porque todo dia você está vivendo esse conflito todo dia você tem que escolher entre ceder a carne ou ser guiado pelo espírito todo dia você tem que escolher o dia do culto você tem que escolher eu vou à igreja ou fico em casa você que está pela internet assisto participo do culto ou vou assistir um filme uma série é escolha é a inclinação da carne ou a inclinação ao espírito e aqui Galatas 5 está falando disso o tempo todo no versículo 18 ele diz porém se deixares que o espírito santo vos guie já não estáis sobre sob a lei deixar deixar que o espírito santo guie vamos voltar a romanos 8 14 mortificar através do espírito mortificar as obras do corpo do corpo evangelho não é evangelho evangelho de João capítulo 1 é o 13 então eu estou lendo a referência vamos ler o 14 porque todos que são guiados pelo espírito de Deus agora fez mais sentido deixar que o espírito vos guie peraí romanos 8 14 vamos devagar romanos 8 14 porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus e esse é o assunto que estamos vendo as referências agora sim evangelho de João evangelho de João capítulo 1 aquele capítulo tão conhecido que mostra é Cristo como sendo o Logos no princípio era o Logos o Logos estava com Deus o Logos era Deus mas nós vamos aos versículos 11 ao 13 João 1 11 ele veio para os seus e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam a eles deu o poder de se tornarem você prestou atenção nisso? você se torna filho de Deus então a todos quantos receberam ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus aqueles que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus éramos filhos da ira éramos filhos da desobediência por conta da inclinação da carne os desejos da carne nos levavam a sermos filhos da ira filhos da desobediência agora através de Cristo ele deu a nós o poder de nos tornarmos filhos de Deus crendo no seu nome praticando a justiça amando os nossos irmãos João Ferreira de Almeida no versículo 12 diz a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome ser feito se tornar está claro isso é assim que está ou numa versão ou de outra vai estar em algo semelhante tem alguma tradução aí diferente deu-lhes o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus é isso não é agora nós vamos para segundo aos coríntios segunda carta de Paulo aos coríntios no capítulo 6 sabe por que é importante você acompanhar com a sua bíblia você anota olha como eu faço quando eu vejo que o pregador está citando anota primeiro anota a escritura e daí folheia porque aí você não se perde e por que que é importante você vai se familiarizando com a sequência das cartas dos livros da bíblia e vai ficando mais fácil você achar é ou não é segundo aos coríntios 6 a partir do 14 a ênfase é lá no final mas eu quero começar do 14 não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça veja justiça injustiça filhos de deus filhos do maligno que comunhão tenha luz filhos de deus com as trevas e que harmonia entre cristo e belial ou que parte tem o crente com o infiel e que acordo tem o templo de deus com os ídolos porque vós sois o templo do deus vivo como deus disse eu habitarei neles e andarei entre eles e eu serei o seu deus e eles serão o meu povo glória a deus entender que você é templo do espírito por isso o conceito de santo o conceito mais primitivo que nós estudamos hoje de manhã é separado ele está separado do pecado ele está separado das coisas da carne e ele conclui no 17 portanto sair do meio deles mas pastor eu posso ir lá você pode fazer o que você quiser mas eu gosto demais eu não estou dizendo que eu não gosto dos irmãos e todos eu amo mas só tem uma coisa eu digo vai só para você saber quanto tempo que você vai aguentar conhecendo a verdade e tendo que ouvir uma mentira é como se alguém me perguntasse pastor se eu for na igreja católica eu posso ir pode pode ir vai lá e tenta dar conta de ouvir é uma questão de tempo para que você mesmo que eu não posso criar uma barreira dizer não você não pode ir Paulo foi lá no meio do centro da idolatria na Grécia e lá ele não veja o cristão tem que ser forte a ponto dele influenciar e não ser influenciado agora a questão é você vai dar conta ou a questão não é nem essa a questão é quanto tempo você vai dar conta de ouvir algo que você sabe que está errado de acordo com a Bíblia você não dá conta vai parar para ouvir alguém dizer deixa eu ficar com as fitas deixa eu ouvir esse ministério porque a maior como é que é palavra que foi usada o maior consolo da igreja é as fitas do programa de rádio e as mensagens meu Deus o maior consolo para a igreja jogou o sangue de Cristo lá no chão e Cristo e a Bíblia aí o outro vem e diz não a Bíblia não faz mais a diferença eu vi isso ancião dizendo isso ancião no sentido de idade aí eu digo para você então você vai até até onde você aguentar porque eu sei que vai chegar o momento você fala não tem como é aí onde Paulo diz sair do meio deles separai-vos diz o Senhor e não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei e eu serei pai para vós e vós sereis meus filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso aleluia glória a Deus essa posição nós vimos de manhã santificação ela refere-se a posição posição e condição posição é a separação por isso quando você toma uma posição você acaba separando uma posição de santificação você separa das coisas imundas você separa separa da idolatria isso te coloca numa condição de consagração de busca pelo crescimento espiritual agora vamos aos Gálatas Gálatas eu tenho que concluir pelo menos esse versículo Gálatas capítulo 3 versículo 26 porque todos sois filhos de Deus pela fé em pela fé em Cristo Jesus todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo não de um homem como disse a igreja tem que ter o seu sistema de governo sim tem que ter a sua liderança sim nós nos sujeitamos a liderança sim porém quando se trata do assunto da salvação quando se trata desse ponto de ser filho de Deus a questão é você e Deus pastor não tem nada a ver com o processo pastor não é mediador é pela fé em Cristo Jesus porque você foi batizado em Cristo você foi revestido de Cristo quando você desceu as águas nas águas do batismo foi invocado o nome de Jesus Cristo que isso inclusive é um outro ponto importante eu conversava e eu me lembrei não tem muito a ver com o tema mas é bom falar enquanto a gente lembra porque depois esquece abra atos 2.38 que aquela interpretação pai senhor filho Jesus Cristo Espírito Santo é em nome do senhor Jesus Cristo não está dito assim na Bíblia atos 2.38 arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo você está vendo só começa a falar repetidamente repetidamente está errado falar em nome do senhor Jesus Cristo não está errado mas você bater nisso como sendo assim diz o senhor não não está escrito dessa maneira é em nome de Jesus Cristo quantas vezes leu não tem senhor mas tem Jesus Cristo agora é claro que Jesus é o senhor então que se você batiza em nome do senhor Jesus Cristo você não está errado não eu só estou dizendo que aí a interpretação quando você joga para dizer não é porque senhor é pai aí você já está colocando palavra onde não tem você vai encontrar a expressão em nome de Jesus Cristo você vai encontrar a expressão em nome de Jesus em nome do senhor Jesus você encontra mas aqui atos 2.38 em nome de Jesus Cristo depois você faça uma leitura lá atos 10 atos 19 que são as referências do batismo como que é isso aí está em o nome de Jesus então gente tem que ter cuidado principalmente quando o assunto é doutrina às vezes a gente criar palavras palavras onde não há palavras falei já bastante sobre aquela letra mata a letra mata a letra mata é pessoas que não entendem não leram o capítulo 3 de 2 Coríntios Paulo não está falando da letra da Bíblia ele está falando da lei o ministério da letra era o ministério da lei lá no Sinai que matou se você não obedecia você morria o ministério do espírito é dado por Cristo no Calvário o ministério da lei da letra matou o ministério do espírito traz vida começa no Pentecostes já com 3 mil almas sendo salvas e não parou mais qual o irmão qual o carta Romanos 8 Romanos 8 Romanos 8 9 9 nossa isso mas mas vós não estáis na carne mas no espírito se é que o espírito de Deus habita em vós ora se algum homem não tem o espírito de Cristo esse não é dele forte exato e aí irmão esse é um ponto do espírito santo é uma coisa muito importante eu já falei algumas vezes ainda que superficialmente porque havia aquele ensino assim como algo intangível inalcançável e aí para elevar isso em um nível que ninguém consegue alcançar então se diz assim quando você receber o espírito santo você não vai ter o desejo de pecar não é verdade você vai ter desejo de pecar todos os dias de sua vida até o último fôlego da sua vida porque a velha natureza ainda está aí a diferença é que quando você aceita Cristo quando você passa por esse novo nascimento a começar nas águas do batismo você começa a inclinação para o espírito e o espírito santo em você ele te ensina é o que Jesus falou lá em São João 14 você lê depois o espírito santo os ensinará fica à vontade você recebe gradativamente você vai aperfeiçoando isso por aqueles que lhe obedecem isso inclusive faz parte dos próximos versículos que tem algumas escrituras aqui isso aí é atos 5 32 Deus dá o espírito santo àqueles que lhe obedecem então o que acontece você recebe o novo nascimento você desce as águas do batismo a partir dali você mudou seu alvo a partir dali você começa uma batalha porque até então você não tinha batalha você vivia na carne não havia batalha espiritual você estava do lado de lá o diabo já tinha você não tinha batalha por isso você diz é mais fácil no mundo é claro não tem batalha espiritual você faz tem vontade dentro da ética dentro das leis desse mundo claro mas por que a libertinagem está correndo solta é homossexualismo é tudo faz o que quer porque você está na carne vai falar contra o homossexualismo eu falo contra o pecado quem vive no pecado ele está vivendo na carne ele vai fazer o que ele quer não tem repreensão para ele aí você encontra Cristo te confrontando a palavra de Deus te confronta a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra ouvir pela palavra aí o que acontece isso traz fé você crê meu Deus há um Deus e de acordo com essa bíblia eu estou errado eu preciso de Cristo então ali começa o processo você se arrepende você vai ser batizado nas águas você começa uma nova caminhada ali o Espírito Santo já está te conduzindo porque Jesus falou ele vai te ensinar ele vai te fazer lembrar de tudo que eu tenho ensinado o Espírito Santo vai te trazer a palavra porque há uma diferença entre o novo nascimento o Espírito Santo em você e você receber os dons do Espírito os dons eles vêm para dar poder para o que for útil seja qual for o dom mas o Espírito Santo uma vez Paulo encontra aquela aquele grupo de irmãos em Atos 19 a primeira pergunta que ele faz era um crente lá na mensagem de João Batista ele chega para eles e pergunta vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram essa escritura irmão sempre foi uma escritura de confronto para mim quando eu estava na mensagem porque a mensagem diz não é muito depois que você crer você tem que crer primeiro depois você vai 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 até um dia você receber e eu ficava ok mas qual é a lógica como é que você aonde é que está isso na Bíblia a Bíblia diz você recebeu o Espírito Santo quando creu tremendo isso a partir daquele momento que você toma sua decisão o Espírito Santo começa a te conduzir você vai ter a opção de deixá-lo conduzir ou de ser rebelde e ficar com a inclinação da carne agora vai chegar quando você vai deixando ele conduzir vai chegar um momento vai chegar um momento em que ele te sela em que ele te dá poder entende isso vai mudar sua natureza carnal não não muda a natureza carnal continua ali a diferença é que agora você aprendeu a sujeitar o Espírito aprendeu a identificar o Espírito Santo quando ele está te conduzindo sabe aquele momento que você está assim vem aquele sentimento aquela lembrança você não orou hoje muitos optam por ignorar aquela lembrança e continuar fazendo o que está fazendo você sufocou a voz do Espírito ele vai te guiar tudo que você vê que está te conduzindo a um nível espiritual a palavra a oração ao jejum as práticas espirituais é o Espírito Santo que está fazendo porque por conta própria nós não temos desejo de orar por conta própria nós não temos desejo de adorar a Deus de ir à igreja de ler a Bíblia não mas aí o Espírito Santo em você ele te lembra ele te dá os cutucão você não leu a Bíblia hoje você ainda não orou hoje mas ele só faz isso ele vai te lembrar se você vai ler vai obedecer ou não aí depende de você eu vi muitas pessoas entrar em depressão porque em angústia eu não tenho o Espírito Santo eu quero ter e aí eu olho para aquela pessoa e falo meu Deus se você irmã não tem o Espírito Santo quem é que vai ter? porque a sua vida está provando que você tem é uma pessoa de oração é uma pessoa de jejum é uma pessoa de leitura da palavra é uma pessoa que está o tempo todo no altar se isso não é o Espírito Santo te conduzindo eu não sei o que é não existe uma mágica que vai acontecer não o Espírito Santo é gradativo por isso não adianta você querer que o novo convertido hoje tenha atitudes que um cristão já nascido de novo há 30 anos aí tem não vai ter porque ele está no começo da caminhada estão entendendo? é o começo da caminhada dele por isso ele precisa de ajuda por isso não se batiza uma pessoa e se abandona ele precisa ter alguém é por isso nós temos falado sobre fazer discípulos você precisa escolher alguém para ajudar ainda que seja batizado já se aproxima dessa pessoa ajuda ela você está vendo que ela está fraca na fé assuma como responsabilidade sua porque essa pessoa esse novo convertido por isso o Paulo fala olha um pastor ele não deve ser neófito ou seja novo na fé eu já vi muita coisa nessa vida pior que eu nem sou tão velho assim eu já vi pessoas se batizadas esse mês daqui dois três meses já está no púlpito daqui um ano está sendo pastor isso é ridículo é por causa disso que as igrejas estão se afundando porque quando o novo convertido não quer dizer que o novo convertido não possa ajudar na obra ele deve a primeira coisa que deve acontecer ele deve ser engajado em todo o processo da obra ele deve participar sim ele deve colaborar sim em atividades secundárias mas se colocar como o representante da palavra se colocar como aquele que está ali cuidando da doutrina do corpo de Cristo isso não compete a ele porque ele não tem bagagem para isso ele não tem conhecimento para isso ele ainda não tem a experiência de vida cristã suficiente para isso então o Espírito Santo ele está te conduzindo a palavra é ele que está te conduzindo é ele que te conduz a orar é ele que te conduz a ler a Bíblia é ele que te conduz a jejuar é ele que está te conduzindo nesse processo porque o meu Senhor Jesus ele falou que quando o Espírito Santo viesse ele me ensinaria isso está em João 14 vamos lá eu li isso essa semana não lembro aonde é João 14 26 mas vamos ler o 17 primeiro e o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós ele está em você agora o 26 mas o Consolador que é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ele vos ensinará todas as coisas por isso preste bem atenção tudo que nós precisamos está no Calvário nesta Bíblia o que não está escrito aqui mas que você precisa o Espírito Santo te dará ele te ensinará e ele não vai te ensinar o contrário a essa Bíblia essa é a regra que Jesus colocou está ensinando o contrário a Bíblia não é o Espírito Santo que está te ensinando pode ser o seu próprio Espírito seus próprios pensamentos mas o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos trará lembrança todas as coisas tudo quanto eu vos tenho dito é assim que está na João Ferreira de Almeida e vos fará lembrar de tudo quanto foi dito é isso que é a função do Espírito Santo então está fácil está fácil saber se você com base nisso que falamos está fácil você saber agora preste bem atenção porque assim como o Espírito Santo atua no seu corpo o diabo também ele também coloca pensamentos eu já falei sobre isso ele coloca pensamentos da seguinte maneira ele coloca em primeira pessoa como se fosse você que estivesse pensando ele diz assim eu não vou dar conta de vencer essa minha fraqueza eu nunca vou conseguir vencer essa minha fraqueza isso não é você que está pensando isso é o diabo que está fazendo você tentando fazer você acreditar que você não vai dar conta então esse tipo de pensamento não é o Espírito Santo os pensamentos do Espírito Santo eles não vão te colocar numa condição de depressão de tristeza veja é cuidado para falar dessa palavra porque as vezes a pessoa acha que por ter depressão ela não tem o Espírito Santo não tem nada a ver depressão é uma doença como tantas outras só que é uma doença que influencia muito na mente pode uma pessoa cheia do Espírito Santo ter depressão pode sim Elias tinha veja a vida de Elias ele acaba de realizar vamos dizer assim o maior feito de sua vida fazer fogo descer do céu e consumir o sacrifício ele sai e vai para para a caverna ele chega lá andou andou quem sabe um dia a gente vai falar sobre isso a maneira que Deus tratou com o desânimo do profeta a maneira como Deus tratou com a depressão de Elias chega num ponto da viagem Deus manda comida se eu não me engano para ele come a viagem vai ser de muitos dias ele com a força daquela comida ele caminhou não lembro quantos dias foi mas foi longe muito longe ele chega naquela caverna deprimido e começa a chorar lamentar Senhor matar todos teus profetas só fiquei eu me confirma se foi depois do monte carmelo se foi depois do fogo que eu falei agora me veio essa dúvida aí o que acontece e Deus e vem o vento e vem a tempestade e vem um barulhão daqui e dali e e Deus não estava naquilo de repente na quietitude Deus fala com Elias veja Elias tinha viajado muito estava deprimido angustiado Deus chega e fala para ele o que você está fazendo aqui a primeira coisa que Deus pergunta para Elias o que faz aqui Elias mataram todos seus profetas em outras palavras Deus está dizendo eu não te chamei aqui eu não mandei você vir aqui você veio porque você quis você teve uma crise e saiu andar o que você está fazendo aqui e Deus dá uma ordem para ele vai lá faz assim um de um como rei outro como profeta em seu lugar e tal e tal e Elias vai se você for ver lá no final ele nem fez tudo que Deus mandou fazer ele estava numa condição extremamente deprimido e era um homem de Deus pela maneira como ele age nós vemos que ele estava numa condição de depressão se isolou de tudo só queria dormir longe de todos então sim pode uma pessoa cheia do espírito pode sofrer de momentos de depressão pode sofrer de depressão crônica você não pode se entregar mas eu vi pessoas foi depois é isso mesmo depois do monte carmelo Elias entra em depressão mas eu via pessoas entrando em preocupação por causa disso eu nunca vou conseguir e a bíblia é tão simples a bíblia é simples Jesus está dizendo assim o espírito de verdade que vocês conhecem vocês onde é que está aqui que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Cristo em você esperança da glória Cristo em você te faz lembrar de tudo o que foi ensinado nessa palavra ele vai te conduzir a essa bíblia agora preste bem atenção que o tempo já foi eu não vou conseguir concluir aqui todas as referências porque foi muito bom muito boa essa lembrança agora há a diferença crucial desse novo nascimento desse momento em que você recebe o Espírito Santo para te conduzir nessa jornada que ela é a minha palavra me foge progressiva progressiva ela vai aumentando de fé em fé e haverá um momento que aí esse momento depende da sua busca entenda isso o Espírito Santo está em você mas haverá um momento que ele vai derramar sobre você poder seja através de uma manifestação de um dom de línguas de uma palavra de sabedoria palavra de conhecimento seja através de uma profecia seja através de visões e todos aqueles dons que nós já conhecemos até mesmo dons ministeriais vai chegar o momento em que ele vai derramar sobre você esse poder mas só que esse poder só vai ser derramado sobre você mediante a sua busca compreende? mediante a sua busca incessante então o Espírito Santo derrama desse poder por isso é que as pessoas confundem muito ele acha que enquanto ele não recebe esse poder esses dons que ele não tem o Espírito Santo e eu creio que ele tenha o Espírito Santo sim mesmo sem ter a manifestação dos dons todavia isso não deve ser motivo para nós não buscarmos a manifestação dos dons só o fato de nós declararmos como igreja que nós cremos na manifestação dos dons nós já temos visto os dons operando eu tenho visto temos recebido profecia tem recebido visões não eu pessoas ao nosso redor estão sendo usados poderosamente ainda que sem fazer estargalhaço e anúncios mas eu estou dizendo e testificando a vocês nós estamos vendo e veremos coisas maiores pelo simples fato de que nós não estamos com as portas fechadas para as manifestações nós só queremos que elas aconteçam da forma bíblica e ordeira como Paulo ensina que deveriam ser feitas mas o Espírito Santo em você ele vai te conduzir a bíblia sempre amém glória a Deus por isso ele vai te dar o toque na hora certa e dizer filha esse rumo que você está tomando não é bom se afasta dessa amizade irmãos jovens prestem atenção aqui eu tive muitos amigos ao longo da vida amigos que eu amava que realmente eu gostava de estar junto mas no decorrer da minha caminhada cristã houve momentos em que o Espírito Santo me dá aquele sentimento que eu não sei explicar aquela sensação de que olha se você continuar com esse amigo você vai tomar um caminho errado e gradativamente ele vai te afastando daquilo você vai se afastando daquilo daquela amizade porque você pode escolher em continuar com aquela amizade continuar com a inclinação da carne e se afastar de Deus ou se afastar daquela amizade e se aproximar de Deus porque os dois juntos não vai dar vai chegar muitos momentos na vida de cada jovem de cada criança e adultos que já tem passado por isso você vai ter que escolher é amizade do mundo ou é Cristo é preciso que você esteja sempre ciente disso nós tivemos que escolher recentemente entre amigos amorosos amigos maravilhosos ou Cristo estão entendendo? vocês odeiam não pelo contrário nós amamos tanto a ponto de orar que Deus abra os olhos de nossos irmãos mas a gente sabe que isso não é para todos não são todos que vão ver o que está ali na Bíblia está disponível a todos sim a qualquer um que desejar olhar a palavra ele vai ver mas depende de desejar depende de aceitar quando a hora chegar que você possa escolher Cristo Senhor Deus que esses ensinos possam penetrar em cada ser possam servir de subsídio no momento da decisão no momento de escolher entre o certo e o errado possa lembrar das palavras de Jesus possa o Espírito Santo nos tomar pela mão e dizer filho é por aqui o melhor caminho é esse o Senhor conduz os nossos jovens nossos irmãos e irmãs ao redor dessa nação nós levantamos esses pedidos de oração lembramos da irmã Neuci repreendemos essa crise renal repreendemos esse problema e rogamos ao Senhor a saúde a nossa irmã também rogamos a esta porta Senhor que seja aberta para o irmão Lucas a irmã Kézia que tem pedido por este processo que estará acontecendo amanhã e em diante que o Senhor abra esta porta e dê tudo certo em nome de Jesus Cristo amém